Fala galera, beleza? Vamos lá então pra gente trazer aqui pra vocês as notícias do Grêmio e fazer já uma análise do que realmente vem acontecendo das situações em que o técnico Renato vai passar ou está passando por conta da derrota. Derrota? É, uma derrota que foi em Londrina, porque aquele empate foi considerado derrota sim pelo grupo de jogadores, por todos os jogadores, comissão técnica, inclusive o presidente que tentou dar uma amenizada em que sentiu um gostinho de derrota, mas o empate era um bom resultado, o Renato falou na coletiva, enfim, tudo isso a gente já sabe e sabe exatamente que isso é pra tentar mobilizar ou não desmobilizar o grupo de jogadores e a própria torcida. O fato é que a torcida já não aguenta mais o que está acontecendo, o Grêmio já era pra ter subido há muito tempo, faltam quatro rodadas e o Grêmio não conseguiu matematicamente subir. Se falava que o Grêmio ia subir com o pé nas costas, que as coisas iam ser fáceis, a projeção de fazer aqueles, vou lembrar, hein, fazer aqueles 11 pontos, né, que o Grêmio precisava fazer a cada seis jogos? Era isso? Nos blocos de seis? Pois é, faltam dois jogos pra acabar e o Grêmio não conseguiu bater os 66 pontos. O Grêmio tá devendo ponto. Será que o Grêmio vai conseguir esses 66 pontos nas próximas duas rodadas pra atingir o objetivo? Não vai conseguir. Não tem como. E eu não tô sendo pessimista, estou sendo realista com o que tá sendo apresentado. Tanto é que, vocês terem uma ideia, que depois que terminou o jogo do Grêmio contra Londrina, no primeiro dia de apresentação, o Grêmio, o Renato montou o time reserva pra jogar contra o grupo de transição que tava se preparando pra jogar contra o jogo nessa quarta-feira. E nisso, o time reserva do Grêmio ainda colocou quatro jogadores na transição, conseguiu perder pro grupo de transição por 4x0. 4x0. Sabe quem fez os gols? Emerson. O Emerson, que também chegou a ser contestado pela torcida, que não era tudo isso, e Vini Paulista, que também é contestado, e eu sou um dos poucos aqui que ainda digo que Vini Paulista é sim um jogador diferenciado, ele tem uma visão diferente de jogo. Ele atua diferente naquele campo, naquele setor do campo, do meio pra frente, e o Grêmio não sabe aproveitar ele, não consegue encaixar ele no time profissional. O Grêmio tomou dois gols, o profissional tomou dois gols. O principal, o reserva do principal, tomou dois gols do grupo de transição. Isso é uma vergonha, é uma vergonha pro que foi feito. É vexame, vergonha do que foi feito. Montaram um time horroroso, que a transição tá dando pau no time. Pois é. E aí, vem o dia de hoje, o técnico Renato resolve chamar todo o grupo, faz lá o gesticulo e tal, falando que chamou, que deu uma mijada, né? Aparentemente estaria dando uma mijada em todos os jogadores, pela atuação contra o Londrina, até pelos reservas que perderam por transição, querendo objetividade, enfim. E tudo aquilo que foi, está sendo noticiado que o Grêmio, que o Renato teria mijado todo o time do Grêmio. Mas eu não consigo acreditar que isso seja verdade. Eu acho que ali o Renato tá criando um caso pra imprensa ficar preocupada com o que ele está falando, que ele teria chamado a atenção dos jogadores, e algo que ele está trabalhando naturalmente. Ele apenas, de vez, gesticulou. A gente gosta de lembrar aqui vários casos de jogadores que, numa partida, ia discutir com o árbitro e conversar com o árbitro, ou estava tomando a mijada do árbitro, e gesticulava, mexia braço e tal, isso e aquilo, e dizia assim, senhor, o senhor tá correto, é isso mesmo e tal. E era isso. E, na verdade, ele só estava acertando, confirmando, dando ok pro árbitro que tu tava falando, mas era pra que a torcida entender que o jogador também estava discutindo com o árbitro, enfim. Eu acho que o Renato fez isso, essa é a minha visão, porque o Renato não vai simplesmente chutar, ele já deu uma pancada nos caras na outra derrota contra o Sampaio Corrê, ele não vai fazer isso de novo, ele vai trabalhar isso pras coisas funcionarem ao natural. E aí, no treino de hoje, ele fez uma mudança. Talvez por conta disso, ele acabou modificando o treinamento. Ele colocou cinco jogadores, além do Kahneman, ele tirou cinco jogadores do time do Grêmio, do treino de hoje. Ele colocou Edilson, tirou Edilson, tirou Vila Sante, tirou o Bitello, o Kahneman e o Bruno Alves desse time. E a gente achou um pouco estranho essa mudança dele de trabalho, pra poder entender o que ele tava querendo fazer. Mas eu acho que era pra fazer testes em movimentações, Diogo Barbosa, desculpa, eu falei Bruno Alves, não, era Diogo Barbosa. E pra poder fazer testes no que ele acha correto no time, que pode ser modificado pro jogo, pro próximo jogo contra o Bahia, que é jogo-chave. Faltará três jogos pra encerrar a competição depois do jogo do Bahia. E o Grêmio não tem matematicamente confirmada a sua subida pra Serie A. Tudo que se falava vai por água abaixo através disso. Então, existe uma modificação aí, uma ideia do que ele poderia estar trabalhando pra esse jogo? Ou seria apenas poupar os jogadores? Não, não foi poupar. Porque ele botou os caras no time reserva, nesse jogo, nesse coletivo que eles fizeram entre o time reserva como titular. Ele colocou Edilson, Diogo Barbosa, Vila Sante e Bitello. Por que isso? E aí ele coloca no time titular, Nicolas, Léo Gomes. E aí os volantes, ele vem com Thiago Santos, Lucas Silva e Lucas Leiva. Na direita, Tassiano e Biel. E o centroavante, Diego Souza. Um time de novo modificado, mas algo me chama a atenção no treino de hoje, que ele vai dar essa ideia, vai manter essa estrutura do meio pra frente, com o Tassiano, Lucas Leiva, Biel e Diego Souza, pro final da competição, pra tentar atingir esse objetivo. E ele vai tentar ajustar ali esse sistema defensivo com os volantes. A insistência dele e a nossa ideia do torcedor, de que o Thiago Santos e o Lucas Silva não dá pra jogar junto, não podem atuar junto, ele continua insistindo nisso. E a gente sabe que não vai rolar. Ele vai sofrer com isso, com esses caras do meio campo, sem necessidade. Sabendo que o Vila Sante tem um poder um pouco maior do que o Thiago Santos, e ele poderia deixar o Biel que tem um pulmão maior do que o Lucas Silva. Se é pra tirar esses caras e colocar Thiago Santos e Lucas Silva, então que ele coloque alguém da base. Então que ele bote Fernando Henrique e Jonathan Varela, que devem ir pra transição. Porque o Grêmio cedeu, o Grêmio vai jogar da transição, vai jogar nesta quarta-feira, e o Grêmio cedeu. O Renato deixou alguns jogadores descerem pra transição, pra poder ajudar lá o grupo, ou qualificar o grupo um pouco mais, ou pra dar mais rodagem pra esses jogadores. E aí a equipe do César Lopes, o Césinha vai ter o Gabriel Grando, o goleiro, o Gustavo Martins, o zagueiro, o Thiago Rosa, o lateral, Gabriel Silva e Emerson. Esses cinco desceram pra qualificar. Ou seja, lá ele já tava com o Fernando Henrique. Pedro Lucas não deve ter descido. Ou seja, será que o Fernando Henrique volta pra profissional, pro grupo principal, e deixa o Transição trabalhando? Vamos descobrir isso no jogo de amanhã, quem serão os relacionados, quem vai estar pro jogo, pra gente poder entender qual é a ideia do Renato pro final de semana. Mas essa mudança nos volantes me deixou, assim, um pouco preocupado. Eu acho que não é esse o caminho. E aí isso confirma que o que ele fez de gesticular e fazer todo aquele teatro e tal, que ele estaria discutindo, dando uma mijada, chamando a atenção dos jogadores. Pra mim, tudo isso é só teatro mesmo. Não mudou nada mais do que isso. Beleza? Eu não falei antes, então chegou até aqui, dá aquele like, se inscreve no canal pra quem não é inscrito e ativa as notificações pra continuar vendo vídeos. Não esqueça, né, hoje, 21h30, tem entrevista com Odorico Romã, presidente, candidato a presidente do Grêmio, pra próximo triângulo. Acompanhe lá. Eu volto. Que é Grêmio.